Geral pediu, Robin ouviu, não deixou parar depois Lançamento 2012, quebrada das riquezas 2 Quebrada das riquezas, Guarulhos Dona Norte Nós não andamos com o troco, porque nós não tem malote Não importa, se pode bem ou mal, o que importa é que aqui Só tem original, quebrada das riquezas, Guarulhos Dona Norte Nós não andamos com o troco, porque nós não tem malote Não importa, se pode bem ou mal, o que importa é que aqui Só tem original, não é divulgando a real da quebrada Que hoje eu domino, prazo a tempo do grama, ouro tem pro quilo Novinha, cordão no pescoço te impressiona, dinheiro no bolso te emociona Robin da capital, 2012 é assim que tomo No dia a dia nós estamos folgando, se sentindo bem à vontade Brada das riquezas, fábrica, que felicidade Um brinde aos parceiros, que tão tudo junto e boladão Um salve, alzinha de fé, da Roberto Alvarenga Luiziane Damião Não esqueço dos guerreiros, que vai passando em escolacha Um salve, CW, chapa quente, a todos do bonde e da caixa baixa Tamo junto e misturado, nossa quebrada eu exalto Nosso lema é a humildade, da favela e no asfalto Tiramos latão, do latão tiramos prata Salve os delicado postinho, Benedito Fumene, favela do Sata Um grande obrigado de coração, quem me ajudou Minha aspiração é lugar sem asfalto, mas só de falar tudo acerteou Quebrada das riquezas, garujos, zona norte Nós não andamos por troco, porque nós só tem malote Não importa, se vale bem ou não O que importa é que aqui só tem original Quebrada das riquezas, garujos, zona norte Nós não andamos por troco, porque nós só tem malote Não importa, se vale bem ou não O que importa é que aqui só tem original As meninas não ligam mais, se tem ou não vejo ou se conheço beleza Elas só querem saber dos machos que possuem riqueza Tamo sempre bem vestido, pra poder chamar atenção Lado a lado com os verdadeiros, desnobando condição Quando nós chegamos no baile, coração bate forte As pernas até treme, mulherada comentando Ó o bandido QZN, tá gravado no meu peito E o mundo inteiro vai saber Sou quebrada das riquezas, garujos, zona norte Nós não andamos por troco, porque nós só tem malote Não importa, se vale bem ou não O que importa é que aqui só tem original Quebrada das riquezas, garujos, zona norte Nós não andamos por troco, porque nós só tem malote Não importa, se vale bem ou não O que importa é que aqui só tem original Os menino tá podendo, olha só como é que pode Nós porta-brutos e os de nós também já porta-roclay É só moleque zica, olha o que eu vou te dizer É o Robin da capital, eu sou do bonde do QZ Vou ligar a todo mundo, a quem me ajudou Eu sou quebrada das riquezas, eu chego e voto o terror Tamo junto misturado, é nóis aí, erica Bora o que toca, bora o voodosso, valeu, mano, o que fica É nóis na zona leste, oeste, norte, sul Salve meu mano, o Elison, meu mano, o boiô Tá fechado, tamo a vera, olha só o que eu vou te dizer Eu sou quebrada das riquezas E de coração eu sou quezer Quebrada das riquezas Barulho, zona norte, nós não andamos no fogo porque nós Quebrada das riquezas Dois